Genestar. O governo e a polícia de Hamburgo, no norte da Alemanha, divulgaram nesta sexta-feira detalhes sobre o ataque a tiros que resultou na morte de oito pessoas, entre elas, o próprio atirador. Na noite anterior, em uma sala de reuniões de testemunhas de Jeová, a comunidade religiosa de testemunhas de Jeová na Alemanha, por sua vez, disse que está profundamente entristecida com o horrível ataque a seus membros no Salão do Reino em Hamburgo, após um culto religioso. Olá e seja bem-vindo ao nosso canal Genestar YouTube. Primeiro vou pedir que se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho para saber de tudo que acontece em Angola e no mundo em tempo real. Vamos ao vídeo de hoje. O autor do ataque que matou sete pessoas em uma sala de reuniões de testemunhas de Jeová em Hamburgo era um ex-membro da comunidade. Segundo informação revelada em uma coletiva de imprensa nesta sexta, Andy Grote, secretário do interior de Hamburgo, informou que, de acordo com a polícia, a oitava vítima é o atirador, que cometeu suicídio após o ataque. Outros seis mortos, quatro homens e duas mulheres, tinham entre 33 anos e 60 anos de idade e um eram feto de sete meses, a mãe sobreviveu. Além disso, oito pessoas ficaram feridas, quatro delas com gravidade, e vinte saíram sem ferimentos. A polícia acredita que o perpetrador, identificado como Pilipef, tenha agido sozinho. Na noite de quinta-feira surgiram indícios de um segundo possível autor do crime, motivo pelo qual os policiais realizaram buscas com barcos e helicópteros e bloqueios de estradas. As suspeitas, porém, não se confirmaram, de acordo com a polícia. Pilipef mora em Hamburgo desde 2014. A arma dele, uma semiautomática Eclere Cos P30, é considerada como sendo a que foi usada no ataque. Ele teria disparado um total de nove pentes com 15 balas cada. Mais 22 pentes foram encontrados junto ao corpo do atirador. A polícia trata o caso como um ato de homicídio e diz não haver indícios de ter sido um ataque terrorista. De acordo com a polícia, a princípio, Pilipef sofria de transtornos psicológicos. Em janeiro, a polícia recebeu uma carta anónima solicitando a revisão de seu corte de arma, alegando que Pilipef tinha uma doença mental e estava particularmente irritado com tudo o que é religioso, especialmente as testemunhas de Jeová, comunidade que deixou por vontade própria, mas descontente. O homem de 35 anos tinha a posse legal da pistola semiautomática desde de dezembro. Uma inspeção policial sem aviso prévio, no entanto, não indicou nada que confirmasse as informações da carta anónima, de acordo com o chefe de polícia, Ralph Martin Meyer, que também participou da coletiva. A arma estava guardada em um cofre, e Pilipef se mostrou compreensivo quando dois policiais o avisaram sobre um projétil que estava fora do cofre. As opções legais dos oficiais se esgotaram, disse Meyer, ressaltando que, com base nos resultados da inspeção, não havia razão para outras medidas na época. Temos que analisar criticamente se os poderes legais precisam ser ajustados, disse Meyer. Groth e Meyer destacaram na coletiva que a ação rápida dos agentes de polícia evitou que a tragédia fosse ainda maior, quatro minutos após as primeiras chamadas para os serviços de emergência. Os primeiros policiais chegaram ao prédio, onde ocorreu o ataque. É muito provável que não haja mais vítimas devido à intervenção muito, muito rápida e determinada das forças policiais, disse Groth. Destacando que se trata de um dos piores crimes da história recente de Hamburgo. A polícia e os bombeiros receberam as primeiras chamadas de emergência às 21 e 4 de quinta-feira, relatando tiros em uma sala onde ocorria o evento das testemunhas de Jeová desde as 19 horas. No total, foram quase 50 pedidos de ajuda. De acordo com as investigações iniciais, Pilipe F. entrou pelo lado norte do prédio. No estacionamento, atirou dez vezes contra o carro de uma mulher que estava manobrando, mas que escapou com ferimentos leves. O chefe da Polícia de Proteção, Martin Trespe, disse que houve tiros permanentes enquanto Pilipe F. entrava no prédio. Por volta das 21 e 11, as forças da Unidade de Apoio para Operações Policiais Especiais Os conseguiram acesso ao prédio. Pilipe F. então fugiu para o primeiro andar, onde segundo a polícia, cometeu suicídio. A USA ainda é relativamente jovem. Criada em outubro de 2020, ela é especialmente treinada para lidar com ataques homicidas e atos de terrorismo.